Não é de hoje que as reclamações por perturbação do sossego alheio, através de som alto, tem chegado até a Polícia Militar. Mas, a partir de agora, através de uma recomendação do Ministério Público, a Polícia Militar tem a autonomia de entrar na residência, em caso de desobediência, e encaminhar tanto o som quanto o suspeito para a delegacia, como explicou a nossa reportagem a cabo Wanderleia. Nós viemos aqui para deixar um alerta para essas pessoas que têm o costume, que têm o hábito de perturbar os seus vizinhos com a questão do som alto. Então, a Polícia Militar enfrenta algumas dificuldades, porque geralmente as pessoas não querem se identificar, querem que resolva o problema, mas não querem se identificar. Está previsto na lei que a Polícia Militar pode fazer essa condução desse som, mesmo na ausência de uma vítima. Então, nós gostaríamos de deixar aqui a orientação para essas pessoas que têm esse hábito, que nos próximos dias a Polícia vai estar atuando com mais frequência na intenção de inibir esse tipo de prática. O Ministério Público, através dessa nota recomendatória, nos deu algumas instruções como que pode a Polícia estar atuando em relação a esse delito, e fica esse alerta para que as pessoas reduzam essa incidência de som alto, porque a Polícia Militar vai passar a tomar as devidas providências para que seja mantida a paz e o sossego das pessoas. Vale ressaltar que a Polícia Militar, a partir do momento que recebe a denúncia, vai até a residência, instrui as pessoas, pede para baixar o som. Se isso não acontecer, houver desobediência, aí a condução tanto do equipamento quanto do proprietário. Exatamente. Geralmente, nós procuramos orientar primeiramente as pessoas para que elas abaixem o volume ou até mesmo que desligue para não continuar perturbando o sossego dos vizinhos. Nesse caso, quando houver a desobediência, vai ser feita a condução desses aparelhos sonoros e do indivíduo que está desobedecendo as ordens legais da guarnição de serviço.